Música 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 Se eu te esconderesse e eu pudesse te ver Eu viajo fluía E chegava no mar E chegava no mar Esse corpo ligeiro, nosso amor verdadeiro Se jogava nas cordas pra poder viajar Sem pensar em voltar Quando o teu olhar pediu Acendeu meu coração Você é só me dar É só me dar Quando você está Eu abri meu coração Você perdou em mim Ai, ai, meu, você é doente Ai, ai, meu, você é doente Ai, ai, meu, você é doente Eu, eu, você é doente